Eu doarei louvores, não cessarei meu canto Não pouparei a carne, mesmo na dor, pra o meu Senhor Eu canto Eu doarei louvores, não cessarei meu canto Não pouparei a carne, mesmo na dor, pra o meu Senhor Eu canto Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder, meu Espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor O fogo arde no meu coração O alegria que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder, meu Espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor O fogo arde no meu coração O alegria que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Cantando louvores a Deus Amém Que Deus continue nos abençoando